Olá, malta e bem-vindos a mais um vídeo do Sarah Beauty. Desta vez trago-vos mais uma tech e desta vez o desafio de maquilhagem sem pincéis. Vamos ver como é que isto vai correr e sem perder mais tempo. Vamos então ao vídeo. Vamos começar com a parte mais fácil e vamos aplicar então um primer. Eu vou aplicar o Very Me, Perfect Me Perfect, da Orifam, porque ele é um primer assim mais hidratante. Eu não acho que ele ajude muito com a duração da base. E isso, mas ele é hidratante e é o que eu preciso muito depois de ter gravado um vídeo ontem. Que vocês só vão ver em dezembro, foi assim uma expressão natal que tive a ideia assim do nada. E então a minha pele que ia lá à volta dos olhos sofreu muito ou um pouquinho. E vamos lá. Basicamente esse vídeo foi tirar e pôr maquilhagem de olhos constantemente. Não foi muito. Eu não posso dar muitos pobres, não é? Mas, a sério, respecta às youtubers que curavam não sei quantos lucros no mesmo dia. Eu acho que é uma altura que já nem sequer tinha cuidado e tirava a maquilhagem toda. E depois no final lá refiz a banquilhagem da piscada. Agora, como tenho aqui esta zona, as olhos mais escuras, não porque não tivesse dormido, porque dormia bastante bem. Foi mesmo por causa desse vídeo ontem. Vou picar um corredor assim mais coladinho. Para disfarçar isto. Portanto, por enquanto, tudo bem. Esta parte de aplicar só com as mãos é fácil. O pior, acho que é assim mesmo. O eyeliner e a máscara de pestanas. Vamos ver se aquilo vai ocorrer. Acho que eu rio muito mal. Só aqui para disfarçar um bocadinho. O vermelho da pele. E só um bocadinho aqui. Feito! Em base, vou misturar a minha da Basic Perfect Foundation com a minha da Essence Day All Day da 6 Horas. E aí, assim ficou um bocadinho escuro. Mas agora já está. Vou botar o espelho. A zona da testa. Há imenso tempo que eu pico de base assim só com os dedos. Eu acho que ficou um bocadinho. Mas como eu já disse, esta é a parte mais fácil. Mais fácil e às vezes mais fácil. Mais fácil. A mistura destas bases não é a melhor para aplicar assim. Porque há aqui zonas que ela já ficou e já não está a espalhar. Portanto, a parte estão mais laranjas do que outras. Não sei se conseguem ver pela câmera. Mas eu digo que sim. Não, ficou aqui super laranja e já não espalhou mais. E agora está-se a começar a desfazer. Portanto, mas isto tudo. Começar-se a desfazer é mal. Sinal, portanto, parou. Ah, esqueci. Vou para o primer e depois vou parar para o vídeo. E vou buscar... Já estou contando. Vá lá. E depois vou buscar uma tona de maquiagem que acho que vou precisar. Vou limpar as mãos. Portanto, hoje tenho que ser muito gentil com os meus olhos. Volto já! Eu já estou de volta com as minhas toalhas. Portanto, vamos lá continuar. Tendo a base já feita, vamos passar para o contorno. Que eu vou usar o meu kit. Isso é um especial de Natal. Da Essence do ano passado. Vamos ver como é que isto vai correr. Vocês têm que esperar para o presente a ver o vídeo que eu estava a falar. Porque... Os meus olhos foram uns anos. Estão a modos como a parte que eu acho com o primer. Eu não posso falar muito, senão estou dando muitos falores. Mas vamos. Acho que há uma altura em que o primer vai parecer quase cola nos meus olhos. E as formas depois vão começar a deixar de esplaziar. Mas eu ainda não vi os vídeos. Não sei. Ainda não o editei. Portanto, não sei. Como é que é que está através da câmera. Ainda não tem mais que este contorno está a correr. Mas pronto. Ok. Agora, na rica. Eu vou usar este contorno com sombra de transição. E como vou usar umas cores escuras aqui, vou usar como uma base para depois esfumar. Então, eu vou usar o dominador preliminar. Vou usar então com o dominador preliminar. Um bocadinho já aqui no canto interno. Um bocadinho já aqui no canto interno. Que horror. Que horror. Ok. Vamos ao blush. Um dos meus bronzeadores. Vou usar o meu kit. Da Yes Love. Vou usar a cor que agora tenho usado. O bronzeador que é este. Eu acho que não vai ser difícil espalhar um bocadinho dos peritos com os dedos. Também porque a base não ficou assim nada. No bom, não é? Se não temos uma boa base, os peritos depois também não espalham. O que tu estás a pôr? Oh. Vocês não liguem. Que eu estava a fazer isto, mas a pensar no meu vídeo. Ok. Vai ter que dar assim. Tomates, tomates. Que horror. Espalha, espalha. E tu a espalhar, tu a sentir a base ou o fantoche? Espetáculo. Ai, gato. Porque este bronzeador é mesmo muito amanteigado. E então, eu carreguei com força no sítio onde ele já estava a ficar muito pequenininho. E eu... Sim, mas... Não sei se conseguem ver aqui. E eu desfaloço. Enfim, blush. Vou usar o meu blush. Em stick, em creme da Core Workshop. Isto tem cores... Nu. Blush stick. É só o que diz o blush stick. Ok, tá. Vou... Aplicar um bocadinho. E espumar logo. Como para não ver, ele é bastante pigmentado. E cosse. Que dá. Para também usar como batom. Eu espalhei o cruzador muito assim. Veste assim, um bocadinho que vai para aqui. Então, isto vai ficar assim. Para mim. Ok. Agora é a altura de meter pouco. Eu sempre estou dizendo pouco compacto. Mas vou usar o pó. O blush powder da Basic. Para... Meter tudo no sítio. Vou colocar no meu teto. E já com o pó posto. Vamos então passar ao resto dos olhos. Vou começar por aplicar esta sombra em toda a ápubra. Vou só picar a final. Deixar aqui um terço livre. Para pôr depois a outra mais corte. Mesmo no outro olho. E agora, com a sombra que tenho a escorrer, a vou picar no canto externo. E agora, com o dedo mais pequenininho, com o castanho escuro, vou picar lá no côncavo. Vou fazer o mesmo. No outro dedo. No outro dedo. No outro olho. E agora, vou picar os dedos. Coelhita. Deixar secar. E agora, eu não sei bem como fazer isto. Mas eu queria aplicar um lápis nos olhos. Na linha d'água. Será que é batata? Vocês perdoam. Vá. Isto é um lápis rosto que eu estou a picar na linha d'água. Porque a sombra que eu vou picar também vai ser roxa. Só enquanto os monjetos secam. E agora, com os monjetos já estão secos, vou aplicar a sombra mais clara no canto interno. E é assim mais paulado. É um bocado estranho. Ok. E agora, vou então buscar a sombra roxa. Que eu vou dar desta paleta. Custa 1€. Da YCN. Vou usar então a roxa no meu dedo. Mindy. Vou tirar o excesso do dedo. Ok. E agora, sem poder, eu vou tentar esfumá-la. Aqui embaixo. E dá pior. Com a sombra branca, vou eliminar o osso da sobrancelha. Para ver se ajuda a esfumar um pouco este castanho. Ok. E vou tentar esfumar aqui um bocado do rosto. Para cima. O castanho. Ok. Vamos ver como é que isto vai correr. Eu vou tentar aplicar com a unha. Mito. Mito, mito. Mito. Então, vou pintar a minha unha. E agora vamos lá ver como é que isto vai correr. Isto não é nada fácil. Porque... Um, a tinta seca louco. Dois, as nossas enganas não são. O mais preciso. Que existe. A coisa mais precisa, não é? Não é? Só tentar preenchê-lo. Mais um bocadinho. E vou lá dar um eyeliner feito com a unha. Ai, vamos ao outro lado. Ao outro lado. Ai, ao outro lado. Tá, isso cá vou limpar um bocado. E vamos lá. Ao olho esquerdo. Com o meu novo pincel da Ilana. Ai, malta. A verdade. A vontade que me está a dar. Acarrar com o meu pincel e fazer isto como deve ser. Pô, a ver se não sabe o meu pincel a fazer, não é? Não é? Precidas mais de tinta. Acho que é o meu que consigo. Agora, a máscara. Pois é. Como é que se faz com a máscara? Eu vou usar a minha máscara waterproof, da POPFILL. Isto de escoço. Portanto. E o que eu vou fazer é... Máscara no dedo. E... Não sei se isto está a fazer alguma coisa. Se não. Wiggle, wiggle, wiggle. Se quer usar a máscara waterproof, foi assim bem americana. Que ela seca muito rápido, mesmo aqui no dedo. Ok, vou molhar outra vez o pincel. Passar para o outro olho. Claro. Ok. Não está a janeira feita. Mas pronto. E só falta mesmo os lábios. Aqui eu vou usar o batom da rímel Da rímel moda, da cá Da caquete moço, na cor 03 E pronto, já está Chegando a tomar o final deste desafio Maquiagem sem pincéis O que é que acharam do resultado? Eu acho que o Com mais medo foi mesmo assim O correu melhor, que foi Os olhos As sombras Não estão assim tão más, na minha opinião Como eu estava a dizer A máscara de cima Não foi assim tão mal, também tem lá Para tapar os erros Lá eu ando a correr muito pior neste olho E a máscara As bolsas estão muito aqui Como podemos ver, esta situação Está muito má E a base também não vai para melhores Principalmente aqui na zona da testa Aqui nesta zona aqui Eu fico um bocado mal espalhada Mas pronto, este foi o desafio de hoje Digam-me então que outros desafios É que estavam de ver aqui no blog O que é que estavam de me ver fazer E o que é que acharam? Acham que gostei bem? Que estive mal? O que é que acham? Digam a vossa opinião Não esqueçam de comentar Cá em baixo no YouTube ou no blog Suscrevê-me ao canal E de meter like Até à próxima